Faz tempo que eu não sei me controlar Reajo nesse jeito tão perfeito que me faz sonhar Me tira a razão Eu pago o preço pra não te deixar Enquanto houver motivo juro pra você que vou lutar Por essa paixão Quero ser sua respiração, seus suor Motivos pra sorrir e o melhor que existe no seu coração Quero ser a sua fantasia Ficar contigo noite e dia Se me pedir aquela estrela Eu busco pra você toda a constelação Amo você Nunca vi um amor tão forte assim Não dá pra negar que Deus te fez pra mim Amo você Enquanto a luz do sol brilhar Não vou parar Eu vou te amar até o fim Quero ser sua respiração, seus suor Motivos pra sorrir e o melhor que existe no seu coração Quero ser a sua fantasia Ficar contigo noite e dia Se me pedir aquela estrela Eu busco pra você toda a constelação Amo você Nunca vi um amor tão forte assim Não dá pra negar que Deus te fez pra mim Amo você Enquanto a luz do sol brilhar Não vou parar Eu vou te amar até o fim Amo você Nunca vi um amor tão forte assim 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 Não dá pra negar que Deus te fez pra mim Amo você Enquanto a luz do sol brilhar Não vou parar Eu vou te amar até o fim Amo você Obrigado 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 Obrigado.